Melhor eu ir E pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus E talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Que talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir